Música Utilizando o sistema Delta Gestor com Mail-in e o discador Juno Dile Você precisa agora logar no discador Juno, para que sejam iniciadas as ligações automatizadas O discador Juno agora está ativo e aguardando que uma ligação seja atendida No momento em que a ligação for atendida, as informações do cliente aparecerá na tela do discador Você deverá clicar no botão CTRL-C, para que sejam armazenadas as informações do cliente Em seguida vá para a tela de consulta do Delta Gestor e dê encontro B Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho